Novo balanço sobre a microcefalia mostra que até o dia 21 de novembro, 739 casos suspeitos foram identificados no país. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O governo está investigando se existe relação entre a doença e o zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada. Os 739 casos suspeitos de microcefalia foram identificados em 160 municípios de nove estados. Os casos estão concentrados no Nordeste. O Ministério da Saúde fez apenas um registro fora da região, em Goiás. Existe ainda uma morte suspeita em decorrer-se da doença no Rio Grande do Norte, que está sendo investigada. Além de Pernambuco e Goiás, também houve registros na Paraíba, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, no Piauí, em Alagoas, no Ceará e na Bahia. Em casos normais, o cérebro do recém-nascido mede 33 centímetros. Já os bebês com microcefalia nascem com um cérebro menor. Até agora, a ciência explica que essa malformação pode estar ligada a alguns fatores. Uso de substâncias químicas, contato com agentes biológicos, como bactérias e vírus, além de radiação. Investigação feita pela Fiocruz constatou a presença do genoma do Zika vírus em análise de duas gestantes da Paraíba. Os exames de ultrassom confirmaram que os fetos estão com microcefalia. Segundo o ministro da Saúde, pesquisadores indicam que existe correlação entre a microcefalia e o Zika vírus. Os cientistas estão prestes a dizer isso de maneira feremptória e definitiva, que o número de microcefalia, que é um verdadeiro surto que está acontecendo no Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, é causado pelo Zika. O que eles estão dizendo é que nós podemos afirmar com segurança que é acima de 90% a probabilidade de ser verdadeiramente o Zika. Há uns pesquisadores que chegam a dizer que é de 99,5% de certeza que é o Zika vírus. O Ministério da Saúde confirmou os casos de Zika vírus em 18 estados. A recomendação é que as mulheres grávidas façam todos os exames e que a população adote medidas para reduzir a presença do mosquito transmissor. Se a sociedade brasileira se mobilizar, ele não vai nascer, porque nós vamos matá-lo antes dele nascer. Como? Nos jarros, nas águas paradas, no lugar que ele estiver, que foi posto o ovo lá, que virou a larva, nós vamos botar o larvicida e não vamos deixá-lo nascer.